Lembrar é muito importante, porque as novas gerações que chegam, elas têm que ser lembradas para que isso não acontece. Por isso, esta campanha do We Remember, nós lembramos. Quando o navio entrou na Baía da Guanabara, eu olhei para essa beleza em volta de mim e eu disse para minha mãe, que também sobreviveu, que é aqui que eu quero fazer meu futuro. Eu fiz.